Os números já seriam suficientes para mostrar a importância deste setor no Ceridó. Afinal, são cerca de 2.500 empregos em 60 empresas do ramo, distribuídas em 16 municípios da região. Uma salvação para um território que além de sofrer com a escassez de atividades produtivas, ainda sente de tempos em tempos os impactos da seca. Estimamos que com atividades precárias, como são as atividades desenvolvidas aqui no Ceridó, devido à escassez de água, à falta de grandes empresas, que a importância já seja extrema, principalmente para os municípios onde existem um número mais elevado de confecções, como é o caso de Equador, Santana de Ceridó, Parelhos, Carnaúba. É a porta que atualmente eu uso até para o sustento do meu lar. Se não fosse aqui, estaríamos em algum aperto, com certeza. Infelizmente, a gente tem enfrentado crise no setor cerâmico, que também ajuda a economia, e a fação veio para fechar essa lacuna. Tem gente do sítio aqui, que morava no sítio, que vivia da agricultura, e você sabe que com esse período de seca, de estiagem que a gente está tendo, o recurso acaba no sítio. Então, acho que está a salvação aqui nas empresas. Só para se ter uma ideia da dimensão do negócio, em 2015, ano em que veio à tona a atual crise financeira vivida pelo país, cerca de 40 milhões de reais foram aplicados no Ceridó, através das facções, movimentando a economia. Melhorou muito, né? Porque antes não tinha movimentação do pessoal sempre. Esse pessoal que está trabalhando hoje na facção não entrava aqui, né? Que não tinha a sua renda, né? Que é o seu salário. E hoje, a partir que começaram a trabalhar, sempre estão entrando nas vendas, estão sempre comprando. Isso eu achei que é muito importante, né? Para a cidade. Mas, apesar de significativos, os números não são a parte mais importante dessa nova realidade do interior do Rio Grande do Norte. E sim, as transformações que o setor tem proporcionar. Passei muito tempo desempregado, a próxima da minha, eu acho, uns 10 meses, e foi um aperto muito forte. Muitas necessidades a gente passou, mas, desde que a gente começou a trabalhar aqui, principalmente a área de alimento, ela nunca faltou da minha casa. Tinha um caminhão, e tudo que eu ganhava, eu gastava nele. Cheguei até a vender uma casa que eu tinha, e gastei nele também. Não tinha resultado positivo. Vendi caminhão, peguei um capital que eu tinha, gastei com parte burocrática, entrei no projeto ProSertão, e, graças a Deus, hoje, eu estou muito bem dentro desse projeto. Espero que ele continue assim, e está muito bom para a gente. Os planos eram até de ir embora daqui, porque não tinha emprego. Aí eu chamava meu marido para ir embora, mas, graças a Deus, depois de tudo, saí. Me empreguei, e hoje a minha vida está melhorando, né? Muito feliz. Claro, quer que eu não se sente feliz trabalhando. Claro que eu não se sente feliz. Uma pessoa, como um funcionário, liga para mim e diz, eu comprei a minha moto, realizei um sonho. Outra diz, eu comprei a minha casa, que eu não tinha como comprar essa casa. Através de um contra-cheque que eu tenho hoje na HRI Confecções, consegui comprar a minha casa. Mas tu não tem salário que pague isso aí, é gratificante demais. Uma dessas histórias é a de Feliciana, que hoje fala com prazer da experiência que tem vivido. Minha vida antes desse trabalho é assim, eu ficava buscando um emprego que me assegurasse que eu tivesse uma renda para que eu pudesse comprar alguma coisa para mim. E às vezes não tinha, né? Porque não tinha um emprego fixo. Às vezes fazia uma limpeza nas casas. Não tinha uma profissão. Surgiu a oportunidade através de um curso que eu fiz de costura. Nesse curso, eu fui selecionada para trabalhar. Abre muitos pontos, assim, quando eu quero comprar algo, eu tenho um contra-cheque, né? Que me assegura de comprar em qualquer canto. Eu comprei a minha casa. Era um sonho que eu tinha. Porque eu tenho dois filhos e sou casada. E só a renda do meu esposo não daria, né? Eu me sinto muito feliz, né? E orgulhosa. E, assim, é uma coisa que emociona muito. As mulheres são a maioria nas empresas. E muitas delas vivem a experiência da independência financeira pela primeira vez. Eu era dona de casa. Eu trabalhava dos meus filhos e trabalhava só na minha casa. É muito gratificante, né? Para o ser humano ter uma qualificação, uma profissão. Eu sou universitária. Aí eu preciso muito para pagar as aportivas, o ônibus, o lance. E outras despesas que também aparecem, porque eu também pago a mensalidade da formatura todo mês. Porque todo mês tem que ter essa mensalidade certa. E eu também, como eu sou casada, eu contribuo também com algumas despesas. Eu dirijo o salário da categoria. Nenhum funcionário, nenhum colaborador recebe menos do que a convenção sindical rege. Então, obrigatoriamente, não existe essa questão de se é homem ou se é mulher. Tem que obedecer a convenção sindical. Antes de iniciarem nos trabalhos, todos os colaboradores são capacitados em cursos promovidos pelo SENAI. Tem um projeto que o SENAI capacita a mão de obra. E essa mão de obra a gente acolhe. No dia a dia, todos precisam obedecer a procedimentos de segurança e de prevenção de problemas de saúde. A gente usa o protetor, o protetor auricular, que é também obrigatório, já para causar a gente, para futuramente não prejudicar a audição. Nosso prédio é alucado pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos uma brigada de incêndio. Nós temos técnicos de segurança do trabalho para deixar o ambiente propício às condições de trabalho. Nós temos equipamentos de proteção individuais e coletivas. Nós temos treinamentos em relação à manutenção e saúde do colaborador. A gente tem parceiros como o SESI, que periodicamente vem averiguar a situação da saúde do nosso colaborador. Verifica como é que está a saúde do colaborador, como é que nós estamos, se estamos adequadamente trabalhando de maneira correta. Estamos com os equipamentos todos legalizados. Para trabalhar para as empresas contratantes, os empresários também precisam atender a várias exigências. Carteira assinada, férias, décimo terceiro, tudo em dia, tudo. Se você não tiver totalmente regularizado débitos trabalhistas, NSS, FGTS, pagamento dos impostos, recolhimento, você não fica no projeto. Você é excluído e descredenciado do projeto. É disponibilizado o 0800 para os colaboradores e eles podem ligar normalmente, não precisa se identificar. E a gente coloca isso em uma empresa, expõe esse número para que se eles sentirem de alguma forma prejudicados, eles entrarem em contato e poder exigir aquele tipo de direito para eles. É dessa maneira que, independente de crise financeira do país, o trabalho segue em frente, transformando a vida de empreendedores e de colaboradores. Legenda Adriana Zanotto